A Copa é Nossa viaja para o centro da Europa e desembarca em Sarajevo. Estamos na Bósnia, seleção estreante em Copa do Mundo. O primeiro jogo será dia 15 de junho no Maracanã, mas a vida do time bósnio não será fácil. O adversário será a Argentina. Mas batalhas são comuns na vida desse povo. A guerra de quatro anos, no início dos anos 90, destruiu praticamente toda a infraestrutura de um novo país. Por isso, chegar à Copa do Mundo foi uma conquista gigantesca. Mas apesar deste sucesso, a realidade do futebol dentro do país está muito longe da glória da seleção. O time da Bósnia e Herzegovina é um dos melhores de 20 nações do mundo, mas a liga é de 90% a 100% de qualidade da liga. Estes são os dois maiores times da capital e do país. FC Sarajevo e Zeyenetia. Ambos trabalham em condições precárias e jogam em estádios quase vazios. O FC Sarajevo usa o estádio Olímpico, construído para a Olimpíada de Inverno de 1984. Hoje, se encontra em péssimas condições. O estádio é o único campo de grama disponível para o time treinar, para o poupar. E quando está congelado, usam um de grama artificial de baixa qualidade. Durante a guerra, com a cidade cercada, os antigos campos do centro de treinamentos tiveram que virar cemitérios. A guerra também afetou a estrutura do maior rival, Zeyenetia. O estádio era famoso por ter o melhor campo do país, mas estava situado bem na linha de batalha, foi atacado e depois ocupado pelos sérvios. Você tinha tanques aqui, no centro da poupa, que viraram para a cidade, que viraram para a cidade. E, basicamente, esse campo foi devastado por meio que a guerra. Foi algo como um escravo. Antes do incêndio, o assessor lembra do exato momento em que o futebol teve que parar. Em março de 1992, foi um jogo que deveria ser jogado aqui contra o FK Radha de Belgrado. E, basicamente, os jogadores eram aqui, os jogadores eram aqui, os fãs eram aqui. Mas, infelizmente, foram jogadas de gols, como da poupa, no centro da poupa. Então, basicamente, esse jogo não foi, infelizmente, jogado. E, basicamente, isso foi algo que, basicamente, foi mostrado como o início da guerra aqui, em Sarajevo. De 92 a 94, 2,5 anos, não houve futebol na Bósnia-Herzegovina. Aos poucos, alguns times começaram a treinar escondidos, em ginásios e escolas. Em 94, ainda durante a guerra, decidiram voltar a jogar. Uma liga de quatro times foi formada, mas, para participar de cada torneio, os dois times de Sarajevo tinham que fugir da cidade. Para poderem ir jogar em outra região do país, onde era mais seguro, a única passagem para fora de Sarajevo, que não era controlada pelos sérvios, era por esse túnel. O túnel de quase um quilômetro passava por baixo do aeroporto, controlado pela ONU, e dava acesso ao resto da Bósnia, atravessando montanhas e estradas de terra. Foi por pouco, mas os clubes sobreviveram à guerra. Mas, por falta de recursos, a reconstrução é uma tarefa demorada. Agora, a classificação da seleção para a Copa do Mundo trouxe esperança. O diretor do Zé Lénistia espera que a Copa valorize o passe de jogadores atuando no país. Por enquanto, nem pensam em tentar manter os melhores jogadores. Apenas pensam no lucro para poder começar de novo, reconstruir a infraestrutura e, aos poucos, reconciliar relações com os vizinhos. Eu sou de Belgrado, eu sou de Sérbia. Nós já estávamos em um país antes, nós estamos separados, mas temos jogadores aqui, de Sérbia, e em Sérbia são jogadores aqui e lá. Está voltando ao bom tempo agora, eu acho. Nos tempos de paz, época que a região formava a Iugoslávia, eram uma grande força no futebol. Eles têm muito orgulho das novas nações, mas os clubes também sonham com os anos dourados. Quem sabe, com a ajuda da seleção, as coisas vão melhorar. Por enquanto, a seleção vai à Copa, enquanto o maior clube do país treina na lama e joga em um estádio perfurado de tiros e caindo aos pedaços. Infelizmente, a história foi cruel por aqui e, em 2014, esta ainda é a realidade do futebol na Bósnia e Reservovia.